Fala rapaziada Speed Limit na área hoje estamos aqui com mais um vídeo para vocês esse vídeo aqui é um cruiser e a gente vai filmar para vocês aí como desmonta o painel como faz o reparo como vocês podem ver aqui ó o painel está com o display apagado né o display ele fica apagado assim e aí a gente vai fazer um reparo nele né o cliente já aprovou orçamento deixou o carro aqui com a gente a gente vai efetuar desmontagem então vou mostrar para vocês aí o passo a passo como desmonta aqui essa parte do carro e vamos começar primeiro eu acho bem bacana esse volante aqui né mano esse volante com comandos aqui é um volante bem bonito é um volante bem bacana a maioria dos carros novos agora estão saindo com isso acho que foi um ponto bem positivo então vamos lá aqui ó tem o controle de regulagem do volante você abaixa ele e deixa ele todo para baixo e vai e trava de novo aqui como vocês podem ver aqui ó tem uma trava tá vendo aqui tem uma trava tá mas essa trava já foi mexida então você dá uma enfia os dedo por aqui ó e puxa ela devagarzinho ó que ela sai tá vendo ela sai você vem na moralzinha que ela sai aqui embaixo tem tipo umas borracha que aí você só puxa assim ó ó ó ó só desencaixa aqui tá vendo Quite E aí ó a links o aparelho para baixo você cara ele provoca aí se oferece logo 親 consciência aqui então vamos lá ó aqui fe you cho vamo eu rosar aqui o que qq você faz essa parte de trás no painel você enfia os dedos bem aqui assim ó ó Fiat算 isso al Teil de暗 out o voz em mano feira aí você enfrenta os dedos bem daqui ó isso garoto aí mesmo e dá uma forçadinha ó ó ó ó ó ó ó tá vendo já soltou aí você vem com tudo cuidado vem levantando ó ó se a voltei sentou eu vai no mínimo assim ó ó ó ó ó ó soltou, põe de lado aí aqui vai ter um parafuso aqui um torque 8, sabe? aí a gente vai tirar esses parafusos aí e terminar pra vocês aí então galera, a gente voltou aqui com a chave agora a gente vai tirar os parafusos como vocês podem ver, só com uma chave boca você tira o painel pra fora os parafusos a gente vai deixar aqui aí, embaixo aqui também tem dois parafusos a gente vai tirar esses de cima já pra deixar solto tira esse parafusos como a gente diz, né? com calma tranquilidade que você consegue se eu consigo todo mundo consegue essa é a verdade então vamos lá, né? com a chave belezinha mais um parafuso tiramos tirar esse aqui agora acho que esse aqui nem precisa nem preciso tirar esse vamos tirar esse de baixo aqui tirar esses embaixo do volante esse daqui deixa eu pegar então rapaziada vai soltando os parafusos aqui de baixo do painel esses parafusos aqui ele é um espaço um pouco apertado mais devagarinho dá pra tirar tá vendo? a gente usa uma chave aí, ó embaixo aí a gente usa essa chave aqui, ó pequenininha de boca de mão e ela encaixa certinho aí você só dá uma soltada assim, ó depois desengata fica melhor pra desrosquear o parafuso e ó vem na mão então aqui a gente vai tirar o painel fora e vai fazer o reparo em placa dessa luz aí que tá piscando bom tiramos os parafusos do painel tá? depois que você tirou todos os parafusos do painel tanto embaixo quanto em cima o que acontece? ó o painel já sai, ó ó ele já sai, tá vendo? pode ver que tá com o contato ligado e aqui atrás, ó aqui atrás tem a tomada que aqui tem uma travinha bem aqui que aí você aperta, ó e puxa com o dedão mesmo tá vendo? então eu não vou tirar agora porque o contato tá virado o certo é você desvirar o contato, ó vocês podem ver que o display não tá não tá 100% tá metade preto e metade aceso a gente vai fazer o reparo e antes de desconectar o painel desvira a chave do mesmo tira a chave aí você vira o painel vem aqui na trava muita gente quebra essa trava por não saber como que faz o procedimento aperta o pininho e puxa a trava, ó ó ó ela sai praticamente sozinha ó sem muito esforço tá vendo? já saiu e o painel tá em mãos então a gente vai abrir ele aqui agora e vai fazer o reparo em placa beleza? fala rapaziada voltamos aqui é... lembra aquele parafuso que a gente tirou já no carro? sobre um parafuso aqui, né? então esse parafuso é pra tirar essa parte de cima aqui do acabamento do carro aí a gente vai tirar aqui pra ficar mais fácil pra chegar na placa então tirando então tirando vamos tirar uma capa aqui e aqui agora e aqui agora a gente vai abrir o painel a gente vai abrir ele aqui tem uns adesivos que lacam as partes dos engates, né? então a gente vai tirar aqui ó essa parte só pra chegar no engate aqui a gente não precisa então aqui gente eu uso uma ferramenta que eu gosto de usar é essa pinça aqui, sabe? eu gosto de usar ela então eu vou tirar toda a parte aqui ó eu nunca abri direito esse painel não sei se é por aqui vamos ver aqui ó vou tirar aqui só pra mim ver como é que é rapaziada, calma, tá? muita calma ó aqui os sapatos sono ó ó ó ó aqui vai secar lo这就! ó ó ó ó ó ó Se ele quiser é aqui, esse daí não tem, se quiser é outro tipo, então aqui ó, a gente consegue tirar a parte que a gente deseja, que é só a parte de acrima, aqui ó, e aqui ó, aí aqui a gente tem que escolher essa parte aqui, entende? Essa parte aqui tem que escolher, aqui ó, que é a parte aonde a gente vai tirar, lembrando que eu tenho que chegar na placa, tá? Aqui ó, a gente, isso já soltou também, aí ó. Sempre fazendo um pouquinho de força pra ajudar, aqui faz a mesma coisa, ó, solta a fita, vai ficar mais fácil de abrir, a fita é bem forte, a cola dela é bem forte mesmo. Mas com jeito sai, ó, ó, já soltou aqui, aí a gente vai soltar essa parte aqui em cima. Muito cuidado, paciência, vem na manha, soltando trava por trava. Ah, não tem, não queira ser rápido, na parada que vai dar ruim, ó, tá vendo? Soltei, ó, soltei, ó. Ah lá, já tô quase chegando onde eu quero, quero chegar na placa. Eu soltei a parte de cima. Agora eu tenho que soltar essa parte aqui do acrílico. Apesar que nem precisava tirar aquela parte, né, mas, é, dava pra tirar tudo, porque eu quis mostrar o passo a passo mesmo. Certo, rapaziada? Então vamos lá, ó. Levanta aqui, com cuidado, aqui tá quebrado. Levanta aqui, levanta aqui, ó, ele vem soltando. É apertado, é apertado, aí você vem soltando. Vem na moral, soltando na moral. Óbvio. Eu tô tirando com a mão mesmo. Mas, a nossa pinça aqui não tem jeito, ela tem que ir pra nós, nessa pinça. Vem na moral que vai, precisa chegar, ah, vamos tirar tudo de uma vez. Vamos tirar tudo de uma vez, vai quebrar as travas. E aí que acontece. Não é, quebrar as travas. Vem na moral. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai soltando tudo. Óbvio. Óbvio. Vai, vai soltando tudo. Paciência, rapaziada. Painel novo, bem justo. Nunca foi aberto. Tô colocando pouca força, tá? Não tô puxando com toda a força, não. Só tô... Vindo, assim. Girando o painel, soltando, gira, solta um pouquinho. Vai girando, vai soltando. Até o painel vinho mesmo. Tá? Toda a paciência, olha. Tá vendo? Desprende um lado, solta o outro. Assim mesmo. Vocês estão vendo aí, ó. Ao vivo e a face. O processo. O painel tá vindo todo, tá vendo? Óbvio. Ele tá vindo. Então, você vai na manha. Sem brutalidade. Ele vai saindo, ó. Ó. Tá vendo? Na delicadeza, ó. Ó como ele já veio bastante, ó. Ó. Saiu. Tá vendo? Tem um pouquinho de dificuldade? Tem um pouquinho de dificuldade. Normal. A gente precisa chegar na placa. Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa ver se não tem parafuso. Então, eu vou arrancar essa parte preta primeiro. Em vez de arrancar a parte branca, vou arrancar a parte preta. Ó. Aqui onde tava bem preso, ó. Era aqui, ó. Se alguém mexeu, ó. Travou errado, ó. Tá vendo? Aí, ó. Vai tirando a parte. Vai tirando a parte. Que você deseja. Isso aqui é uma por cima da outra. Aí, ó. Eu quero chegar na placa. Como eu falei. Aí, ó. Ranquei a traseira. Cheguei na placa. Aqui é o processador. Aqui é o flat. Tá vendo? Então, eu tenho que soltar esse flat aqui. Pra chegar do outro lado. Porque eu quero chegar atrás desse display aqui. Então, eu tenho que arrancar esse flat. Então, antes que eu... Para não esquecer. Ó. Você vem aqui, ó. Com o pininho aqui. Você tá dando um zoom aqui. Vem com o pininho aqui. E com o pininho aqui. E aí, você puxa o flat. Ó. Ó. Arrancou o flat. Tá vendo? Aí, nessa que você arrancou o flat. Você tira... Aqui, ó. Ó. As travas do display, ó. 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 Tá aqui, ó. As travas do display. Você tira, ó. Já arrancou o flat. Pra arrancar o display, a gente vai ter que arrancar esses ponteiros aqui também. Então, como a gente vai arrancar esses ponteiros? Ó. Eu costumo fazer assim, ó. Gruda aqui. E gira pra trás. Gruda aqui. E gira pra trás. Ó. Tá vendo, ó. Você tem que grudar mesmo, ó. Ele é meio duro. E aí, se você não conseguir arrancar na mão, você usa... Uma ferramenta por baixo pra fazer o calço. E tira ele. Tá vendo? Vem aqui a mesma coisa. Usa a ferramenta por baixo. Se você não conseguir puxar, faz o calço. Esses daqui, eu gosto de tirar assim, ó. Puxando mesmo. Arranquei todos os... Os ponteiros. Certo, rapaziada? Até aí, tudo bem? Tranquilo? Não sei se o videomaker foi bem aí na hora da desmontagem. Que eu fiquei pegando no colo aqui. Não sei se ficou bacana. Mas é isso. Ter paciência que vai. Aqui tá o painel. Aí aqui, a gente já soltou a parte de trás. E aí falta o display. Eu quero chegar atrás do display. Que eu quero trocar os LEDs. Né? Então, vamos lá, ó. Você soltou o display. Ele vai ter as travas, ó. Ó. Puxa as travas pra baixo, ó. Que ele sai, ó. Saiu o display completo. Tô na placa. Deixa o displayzinho de canto ali e tal. Tô na placa. Então, os LEDs que não querem funcionar são esses dois aqui, ó. E os que estão funcionando são esses dois. Então, tem hora funciona e hora não funciona. Sabe? Então, a princípio, pode ser uma solda fria e tal. Eu vou fazer um teste fazendo um pingo de solda. Se não der certo, aí a gente vai trocar esses LEDs. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu dar uma limpada aqui na ponta. Tem gente que veio fazendo isso e vai falar. Meu, olha o que o cara tá fazendo com o ferro de solda. Tá passando a lima na ponta do ferro de solda e tal. Não, gente. Isso aqui é borracha. Tá feito um remendo aqui. Então, tem que passar isso. Tem que passar. Agora ele já tá bonitinho. Vamos preencher a ponta dele agora. A ponta sempre tem que tá brilhando. É ou não é, Mural? Com certeza. Com certeza. Então, vamos lá. O ferro de solda tá a 480 graus. Vou cortar um pedacinho aqui e vou refazer os pingos de solda, que eu acho que estão ruins. Então, refiz aqui, refiz aqui, refiz aqui, refiz aqui, refiz aqui. Faz um canto, faz aqui no outro, aqui no outro, aqui no outro, aqui no outro. Isso antes de fazer a troca, tá? Eu tô fazendo essa coisa aqui, mas é antes de fazer a troca do LED. É só pra ver se é apenas uma solda fria. Se não for, aí a gente vai trocar esses dois LEDs, ok? Então, a gente vai fazer o teste agora lá no veículo e daqui a pouco a gente volta. Então, rapaziada, viemos no carro fazer o teste aqui, ó. E como vocês podem ver, esse LED não tá tão forte do lado esquerdo. Já o lado direito tá bem forte, tá vendo? A solda, olha lá, ela dá umas piscadas. A solda ficou boa, mas nem tanto. Então, a gente vai trocar esses LEDs por outros e vamos ver o resultado, certo? Daqui a pouco a gente volta. Fala, rapaziada. A gente fez o teste no carro, como vocês podem ver. Esses dois LEDs não ficaram bons. Então, eu vou tirar esses dois LEDs aqui e vou fazer a troca deles. Me desculpe, ferro de soro. A gente teve que fazer um improviso aqui pra gravar o vídeo pra vocês. Que bem agora, ele deu uma quebrada, sabe? Acontece. Nas melhores famílias. Aí, tiramos o LED. E aí, a gente vem e tira o outro LED aqui. Paciência. Manda paciência que sai. Saiu o LED. Beleza. 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 Aqui, eu vou fazer uma marca na placa, porque é onde vai ser os negativos. Então, eu tenho que saber. Beleza. Beleza. Tiramos os LEDs lá defeituosos, que são esses dois aqui. E agora, a gente vai colocar esses dois LEDs aqui. Eu vou ver onde que é o lado negativo deles pra fazer a ligação. Então, eu tenho que soldar ele aqui assim, ó. Nessa maneira. Certo? Assim. Esse aqui não é o LED certo, apropriado. A gente vai fazer uma adaptação. Então, deixa eu pegar a minha pinça. Só um minuto. Cadê a pinça? Aperta o pausa aí. Tá gravando? O vídeo-make, ele tá ligeiro. Nem apertou o pausa, vídeo-make. Beleza. Beleza. Vamos lá. Então, a gente tem que soldar esse aqui assim, ó. Com a parte de baixo. Nessa maneira, assim, ó. Tá? Lembrando que isso aqui não é o LED apropriado. Vou ter que fazer o malabares, que essa aqui não é minha mão boa. Então, agora eu vou ver se realmente soldou. Se realmente soldou. Vou vir aqui. Nossa! Fez um pinguinho de nada de solda. Mas é o suficiente. Agora eu vou soldar do outro lado. Agora eu vou soldar desse lado. O pinguinho de solda foi bem pequeno. Mas foi o suficiente pra segurar ele. E agora eu vou fazer um deste lado. Olha o meu ferro de solda. Está nas últimas. Mas vai dar pra fazer esse vídeo, pelo menos. Deixa eu ver como ficou. Deixa eu ver como ficou. Ah, esse ficou bom. Agora eu vou soldar desse lado aqui. Esse lado aqui não ficou tão perfeito que até soltou, né? Não sei se pode ter visto aí no vídeo. E o ferro de solda querendo soltar. Vamos ver agora se soldou legal. Soldou legal, rapaziada. Ficou bacana. Ficou bacana. Ficou bacana. Agora vamos para o outro LED. Vamos ver aonde é o lado dele. Negativo. Negativo vai pra cá. Então vamos soldar ele assim. É, vamos lá, vamos lá. Eu vou soldar ele primeiro aqui. Desse lado assim. Que eu acho que pra mim é melhor. É meio um malabarismo. Mas é isso mesmo. Vamos lá agora. Vamos lá. Apagou? Acabou a bateria. Não, mas tava funcionando ainda, Zé. Tava funcionando ainda, José. Ó, tá filmando ainda, José. Tá filmando de ponta cabeça. Pra ir pro carro. Você viu que o LED já até acendeu ali, né? Então passa uma corrente bem baixa aqui na ponta da ferra do soldo. Passa uma voltagem, sabe? Ah, mas é uma voltagem pouca, mas passa. Vamos ver agora. Eu vou refazer esse outro lado aqui. Pra garantir que o outro lado ficou bem bom. E esse aqui ficou bem ralé. Vamos ver agora. Ficou. É, agora ficou bom. Então, agora a gente vai lá no carro lá. Vai colocar ele assim, sem montar. Pra ver o resultado. Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí E aí Fala rapaziada, voltamos aqui, como vocês podem ver, já voltamos, montamos o painel E agora vamos virar o contato aqui, para ver o resultado final Show de bola, como vocês podem ver aí, não está mais o display preto Apagado, feito a troca dos leds, já ficou bem bacana, não mudou a luminosidade, continuou a mesma E está aí rapaziada, mais um vídeo para vocês aí Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações do nosso canal E já deixa aquele forradão também, aquele like no vídeo Para a gente fazer mais vídeos, mais conteúdo para vocês aí, tá bom? Fique com Deus, forte abraço e até a próxima Fique com Deus Fique com Deus